Certo dia, enquanto Carlos se arrumava, Max entrou no quarto onde sua namorada estava. Ela não pensou muito nisso, pois o cão costumava segui-la pela casa e farejar as coisas, mas dessa vez, algo muito estranho aconteceu de repente. Sem aviso prévio, Max soltou um latido alto e pulou sobre sua namorada. O peso do grande Doberma a pegou de surpresa, fazendo-a cair de costas na cama. Ela ficou presa sobre o peso do animal, sentindo-se indefesa e aterrorizada, começando a gritar de medo. Ao ouvir o barulho e os gritos, Carlos correu para o quarto. Ao se deparar com a cena, ele ficou chocado e sem acreditar no que estava acontecendo. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Quando Carlos e sua namorada concordaram em cuidar de Max, o cachorro de seu amigo Jonathan, eles nunca esperaram que as coisas sairiam do controle. Tudo começou muito bem e Max parecia um cachorro perfeitamente educado. No entanto, Carlos começou a se preocupar quando Max começou a mostrar um comportamento estranho, e muitas vezes pulava sobre sua namorada, não se afastando dela. Com esse motivo, Carlos decidiu vigiar de perto sua namorada, mas o que descobriu foi algo que mudaria suas vidas para sempre. Antes de continuar, agradeço se você se inscrever no meu canal e ativar o sino para receber todo o meu conteúdo. Preocupado, Carlos havia estado observando de perto sua namorada durante os últimos dias em que Max ficou em casa. Ele se perguntava se algo havia acontecido com o cachorro que o deixava agitado em torno dela, ou talvez houvesse algum motivo oculto para esse comportamento estranho. Para obter mais informações, Carlos decidiu entrar em contato com Jonathan, o dono de Max, para perguntar sobre o comportamento do animal. Para sua surpresa, Jonathan mencionou que isso era completamente incomum para Max e que ele nunca havia se comportado dessa forma quando estava longe de casa. Essa revelação só aumentou a curiosidade e preocupação de Carlos. Passaram-se os dias e uma manhã, enquanto preparava o café da manhã, Carlos viu aparecer uma mensagem no telefone de sua namorada, que ela havia deixado no balcão da cozinha. A mensagem parecia suspeita, e embora ele tentasse resistir à tentação, sua curiosidade o levou a desbloquear o telefone para ler o conteúdo. Para sua surpresa e confusão, a mensagem era de um número desconhecido e dizia o seguinte em Carlos não pode saber nada disso. Essa mensagem deixou Carlos ainda mais intrigado e preocupado com o que sua namorada poderia estar escondendo. Enquanto os dias se desenrolavam, Carlos continuou a observar sua namorada de perto e notou que ela começou a agir de maneira cada vez mais estranha. Ele notou que ela saía de casa em horários incomuns e parecia distante e desconectada em suas interações. Além disso, o comportamento de Max tornou-se ainda mais perturbador, pois o cachorro continuava a pular sobre ela com insistência, como se quisesse chamar sua atenção para algo. Carlos começou a se perguntar se haveria alguma ligação entre o comportamento estranho de sua namorada e o comportamento agitado de Max. A incerteza estava tomando conta da mente de Carlos, e ele não conseguia evitar pensar que sua namorada poderia estar atraindo, o que explicaria muitas das pistas confusas que ele havia encontrado. Mas, ao mesmo tempo, ele se questionava sobre o que havia de errado com Max. Seu amigo Jonathan havia saído do país por uma semana, e Carlos não podia deixar de se perguntar se o cachorro estava sentindo falta do dono e isso estava afetando o seu comportamento. A confusão e o mistério só aumentavam a cada dia, e Carlos se viu preso em um turbilhão de emoções. Ele estava determinado a descobrir a verdade, seja sobre o comportamento de sua namorada ou sobre o que estava incomodando o leal e amado Max. Cada vez mais, ele se encontrava mergulhando em uma teia de segredos e intrigas, sem saber onde isso tudo levaria. É importante destacar que Jonathan tinha total confiança em Carlos para cuidar de Max, afinal, eles eram amigos de longa data e já haviam compartilhado muitas experiências juntos. Além disso, ela sabia que Carlos era uma pessoa responsável e amorosa, especialmente quando se tratava de animais. Mesmo assim, Carlos ficou ligeiramente preocupado com a reação de sua namorada ao saber da presença de Max em casa durante aquela semana ou duas. Jonathan explicou a Carlos que Max era um cão policial aposentado, que passou anos de treinamento para ser um profissional exemplar em seu serviço. Isso significava que ele era altamente treinado e bem comportado, e não havia motivo para se preocupar com sua segurança. No entanto, a preocupação de sua namorada não estava relacionada ao comportamento de Max, mas sim ao fato de que ela tinha um pouco de receio de cães maiores, especialmente da raça doberma. Carlos, compreendendo as preocupações de sua namorada, decidiu abordar o assunto com cuidado. Ele explicou a ela que embora Max fosse um cão grande, ele era extremamente amigável e gentil, e que ela não precisava se sentir insegura. Além disso, Carlos estava determinado a mostrar a ela que cuidar de Max seria uma oportunidade para ela superar seu medo e construir um relacionamento positivo com esse maravilhoso doberma. Após algumas conversas encorajadoras, sua namorada começou a ver Max com outros olhos. Carlos apresentou ao doce Max de maneira gradual, permitindo que ela se acostumasse com a presença do cão. Ele cuidadosamente apresentou a ela o processo de treinamento que Max havia passado ao longo dos anos e como isso tornou tão obediente e carinhoso. Aos poucos, sua namorada começou a se sentir mais à vontade com Max. Ela percebeu que o cão não era ameaçador como ela imaginava, e na verdade, ele era um companheiro leal e amável. Sua interação com Max cresceu e logo ela estava se sentindo completamente à vontade em tê-lo por perto. Enquanto Max se instalava em seu novo lar temporário, Carlos e sua namorada compartilhavam momentos especiais com o doberma. Eles brincavam juntos no quintal, faziam longas caminhadas juntos e até mesmo tiravam fotos engraçadas com Max, registrando cada instante de diversão. A relação deles com o cão era de carinho e cumplicidade, e Carlos percebeu que essa experiência não só ajudou sua namorada a superar seus medos, mas também fortaleceu o vínculo entre eles. Para garantir o bem-estar de Max, Carlos estabeleceu algumas rotinas e regras básicas. Ele planejava cuidadosamente as atividades para que o cão recebesse exercícios adequados, essenciais para um doberma tão enérgico. Cada manhã, tarde e noite, eles saíam para passear, explorando os arredores e permitindo que Max gastasse energia. Isso proporcionava ao doberma um ambiente feliz e saudável, e sua namorada também desfrutava da sensação de alegria ao ver o cão tão animado durante os passeios. Tudo começou bem. Nos primeiros dias, tudo estava fluindo tranquilamente, e os três estavam felizes com a situação. Max também estava se divertindo muito na casa de Carlos. O cão correu pelo quintal, explorando cada canto e interagindo animadamente com sua nova família. Era contagiante ver a alegria que o doberma exalava ao brincar com sua bola favorita e correr atrás das borboletas que cruzavam o jardim. Carlos e sua namorada riam enquanto observavam as acrobacias de Max, encantados com o comportamento amigável e brincalhão do animal. No entanto, essa alegria não durou muito, pois Carlos logo percebeu que Max começou a agir de forma estranha. O comportamento animado e extrovertido de Max diminuiu gradualmente, e ele passou a apresentar comportamentos incomuns que deixaram todos intrigados. Após alguns dias da chegada de Max à casa de Carlos, a dupla começou a notar comportamentos peculiares do cão. Ele começou a latir no meio da noite e arranhar a porta do quarto, como se quisesse chamar a atenção para algo que estava incomodando-o. Quando Carlos tentou levá-lo para o jardim, pensando que ele precisava fazer suas necessidades, o cão se recusou a sair de casa. O comportamento teimoso de Max era surpreendente, já que ele costumava adorar seus passeios ao ar livre. Às vezes, ele caminhava de um lado para o outro em frente ao sofá ou enquanto sua namorada assistia televisão, e em outras ocasiões, Max a observava e farejava por longos períodos, como se estivesse buscando algo que não conseguia encontrar. Essa observação persistente deixou todos ainda mais confusos sobre o que poderia estar perturbando o cão. Os Dobermans são conhecidos por sua inteligência, e o comportamento estranho de Max deixou Carlos e sua namorada preocupados. Eles se perguntavam se algo havia acontecido durante a transição para a nova casa que poderia estar afetando o comportamento do cão. Preocupados com a saúde e bem-estar de Max, Carlos decidiu ligar para Jonathan, o amigo que deixou o Doberman sob seus cuidados, para falar sobre a situação. Jonathan, confuso com o comportamento do cão, tentou tranquilizá-lo e explicou que era estressante para Max não estar com ele. Os Dobermans são cães muito leais e apegados aos seus donos, e a separação de Jonathan pode ter causado um impacto emocional em Max. Além disso, desta vez, ele não estava ficando com a babá que já conhecia, mas sim em um local novo com pessoas desconhecidas, o que poderia estar causando um desconforto em Max. A mudança repentina de ambiente poderia ter desencadeado esses comportamentos estranhos. Carlos decidiu confiar no julgamento de Jonathan, e após mais alguns dias, Max começou a se acalmar e a se comportar como um cão normal novamente. A dupla sentiu alívio, acreditando que tudo estava voltando ao normal. No entanto, eles não faziam ideia de que a tranquilidade seria passageira. Certo dia, enquanto Carlos se arrumava, Max entrou no quarto onde sua namorada estava. Ela não pensou muito nisso, pois o cão costumava segui-la pela casa e farejar as coisas, mas dessa vez, algo muito estranho aconteceu de repente. Sem aviso prévio, Max soltou um latido alto e pulou sobre sua namorada. O peso do grande doberma a pegou de surpresa, fazendo-a cair de costas na cama. Ela ficou presa sob o peso do animal, sentindo-se indefesa e aterrorizada, começando a gritar de medo. Ao ouvir o barulho e os gritos, Carlos correu para o quarto. Ao se deparar com a cena, ele ficou chocado e sem acreditar no que estava acontecendo. Assustado pela reação de sua namorada, Carlos se apressou em entrar no quarto sem hesitar. Embora soubesse que a situação poderia ser potencialmente perigosa, segurou Max pela coleira e o empurrou para fora do cômodo antes de fechar a porta, impedindo que o cão entrasse novamente. Sua namorada estava completamente histérica, exigindo que ele ligasse para Jonathan para falar com a cuidadora de Max e que levasse o animal embora o mais rápido possível. Carlos, ainda abalado pelas ações de Max, tentou ligar para seu amigo naquele momento, mas lembrou que Jonathan havia dito que estaria sem serviço no celular por alguns dias. Além de deixar o cão do lado de fora, nos próximos dias, não havia muito mais que ele pudesse fazer. Embora sua namorada estivesse assustada, ele se sentiu mal com a ideia de deixar Max lá fora sob vento e chuva, quando na verdade, o cão não o havia machucado. Talvez ele estivesse apenas brincando e não soubesse sua própria força. No entanto, Carlos decidiu manter distância de Max, pelo menos por um tempo. O único problema era que Max se recusava a deixá-la, e ao invés disso, tornou-se muito carinhoso e sempre queria estar perto dela. Frequentemente, o cão se deitava ao seu lado no sofá e até colocava a cabeça sobre suas pernas, farejando muito suas roupas. Até mesmo Carlos percebia que o comportamento de Max não era muito diferente com Jonathan. Esse comportamento começou a fazer Carlos se perguntar o que poderia estar causando a reação estranha de Max em relação à sua namorada. Ele nunca havia levado sua namorada para a casa de seu amigo, então Max não deveria estar tão familiarizado com ela. O que mais o preocupava era o fato de o cão agir de maneira diferente somente com sua namorada e não com ele. Com base em conversas anteriores com Jonathan, Carlos sabia que Max havia sido um cão policial, mas que finalmente se aposentou após vários anos de serviço. Agora, Carlos começou a se perguntar que tipo de trabalho Max havia desempenhado durante seus anos na polícia. Será que ele era apenas um cão de segurança geral ou tinha alguma especialização, como ser um cão farejador de drogas, por exemplo? Ainda incapaz de entrar em contato com Jonathan, Carlos decidiu começar com o básico, pesquisando na internet para verem que tipos de trabalhos os cães eram usados nos aeroportos. Ele ficou surpreso com as informações que encontrou sobre as funções dos cães. Em seguida, passou a procurar por casos de outros cães policiais aposentados. O que Carlos descobriu foi impressionante e ele não soube quando pronunciou em voz alta a declaração e isso não pode ser possível. Quanto mais investigava o comportamento de Max, mais Carlos percebia que talvez não fosse tão estranho assim. Lentamente, o foco de suas suspeitas passou de Max para Michelle. Embora fosse possível que estivesse sendo paranoico ou ridículo, quanto mais pensava nisso, mais confuso ficava. Como não tinha certeza da situação, resolveu guardar suas descobertas para si mesmo, mas decidiu ficar de olho em sua namorada. Afinal, o comportamento de Max não era típico de um cão de estimação comum e Carlos estava determinado a descobrir a verdade. No dia seguinte, após horas de pesquisa na internet, Carlos começou a notar que o comportamento de sua namorada, Michelle, havia mudado muito. Ela já tinha o hábito de desaparecer por várias horas todos os dias, mas ele sempre confiou nela e jamais suspeitou de nada. Porém, agora, após perceber essa mudança em Max, juntamente com a incessante pesquisa online, Carlos percebeu que nem tudo parecia tão simples como ele pensava. Ele notou que Michelle evitava fazer contato visual com ele e estava mais reservada, como se estivesse escondendo algo. Logo depois do estranho SMS, suas suspeitas se tornaram mais sérias. Uns dias após receber essa mensagem, Michelle mencionou a Carlos que precisava buscar algo na cidade, agindo com indiferença. Carlos esperou que ela saísse, mas decidiu segui-la. Levou Max no carro e a seguiu até uma estação de serviço nos arredores da cidade. A estação de serviço ficava ao lado de um hotel bem iluminado e movimentado, então Carlos ficou no estacionamento por alguns minutos, com Max inquieto no banco de trás. Ele observava, se questionando para onde Michelle estava indo. Sentia-se um pouco culpado por espioná-la, mas não conseguia evitar se preocupar com seu comportamento. De repente, viu Michelle caminhando atrás do prédio, mas dolorosamente, não conseguia ver para onde ela estava indo. Ela ficou lá fora por mais de meia hora, depois entrou no carro e começou a voltar para casa apressadamente. Ao chegar em casa, Carlos tentou saudar Michelle normalmente, sem levantar suspeitas. Mesmo que não tivesse obtido nada concreto e não tivesse visto ela com mais ninguém, sua ação não o deixou bem. Sabia que precisava de provas do que pensava que estava acontecendo, mas como não tinha evidências, decidiu guardar silêncio sobre a situação. Naquela noite, Carlos não conseguia parar de pensar na estranha mensagem de texto e na forma como Michelle estava agindo secretamente. Qual seria a possível razão para ela fazer algo assim? Teria ela comprado algo na estação ao lado do hotel? Mas então, por que ele a viu sair do local de mãos vazias? Quem era a pessoa mencionada na mensagem? O que ele não conseguia descobrir? Nenhuma das opções parecia boa, pois todas apontavam para a possibilidade de ela estar enganando ou até mesmo traficando algum tipo de contrabando. Seria possível? Afinal, Max havia sido um confarejador de drogas, ou pelo menos Carlos estava quase certo disso. Ele queria confiar em Michelle, afinal, ela ainda era mulher por quem se apaixonou, mas estava difícil fazer isso quando ela agia dessa forma e se escondia dele. A situação se tornava cada vez mais intrigante, e Carlos se viu em um dilema sobre o que fazer a seguir. Carlos já não sabia no que acreditar e começou a se perguntar se deveria abordar suas preocupações com Michelle hoje mesmo. Certamente, seria melhor conversar e obter algumas respostas em vez de permanecer em silêncio e preocupado. No entanto, assim que tentou abordar o assunto, ela ficou muito nervosa e o interrompeu, o que só fez com que Carlos suspeitasse ainda mais, pois ela o calou tão rapidamente. Mas logo descobriria a verdade. A dúvida e a ansiedade tomavam conta de Carlos. Ele não conseguia entender por que Michelle estava se comportando daquela maneira estranha. Seus pensamentos oscilavam entre acreditar que ela escondia algo ou que ele estava sendo paranoico. Afinal, eles sempre tiveram um relacionamento forte e cheio de confiança. Com o tempo, Michelle começou a ficar cada vez menos em casa. Muitas vezes, não estava lá para alimentar Max, mas sempre tinha desculpas prontas. Max também não ajudava, pois continuava a pôr a cabeça em suas pernas e a saltar sobre ela toda vez que se sentava, assim como fazia com seu dono, Jonathan. Isso deixava Michelle irritada e nervosa ao redor de Max, evitando-o cada vez mais. As coisas estavam saindo do controle rapidamente. A ausência de Michelle e a mudança de comportamento de Max eram sinais claros de que algo estava errado. Carlos se viu em um dilema emocional, tentando equilibrar sua confiança em Michelle com as evidências óbvias de que algo estava acontecendo. Ele se perguntava se poderia estar sendo traído, mas também se repreendia por pensar de maneira tão negativa sobre a pessoa que amava. Michelle logo começou a ficar fora de casa todas as noites até tarde, e quando estava em casa, mantinha-se grudada ao telefone, o que dava a impressão de que ela nem estava lá. Ela alegava que era por causa do trabalho. Carlos queria acreditar que ela dormia fora para evitar Max, já que ela não gostava de cães grandes. No entanto, algo dentro dele não estava completamente convencido disso. As noites se tornaram longas e solitárias para Carlos. Ele se pegava vasculhando a internet, procurando pistas sobre comportamentos suspeitos ou sinais de traição. Cada vez mais, ele se afundava em uma espiral de dúvidas e inseguranças. Querendo se distrair, Carlos concentrou-se em investigar Max e descobrir mais sobre seu antigo trabalho no aeroporto. Ele decidiu procurar o oficial de polícia com quem a mascote havia trabalhado. Se houvesse alguém que pudesse dizer a verdade sobre o trabalho de Max e as suspeitas de Carlos sobre o comportamento do cão com Michelle, seria o oficial. A investigação de Carlos era movida por uma necessidade desesperada de entender o que estava acontecendo. Ele se sentia impotente diante dos acontecimentos e buscava qualquer informação que pudesse lançar luz sobre a situação. No entanto, isso provou ser muito mais complicado do que Carlos imaginava. A força policial não tinha o costume de divulgar esse tipo de informação pessoal a qualquer pessoa. Carlos entendeu isso, é claro, mas ainda assim foi frustrante encontrar outro beco sem saída em sua busca por respostas sobre o estranho comportamento tanto do cão quanto de sua namorada. Sem se deixar abater, Carlos decidiu seguir por conta própria. Ele estava determinado a descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar obstáculos e rejeições. Sua busca o levou a lugares inesperados e a pessoas que não estavam dispostas a cooperar. Então, talvez sem pensar completamente, Carlos decidiu ir diretamente à fonte ou ao aeroporto. Ele queria encontrar algum membro da segurança do aeroporto e perguntar se tinham ouvido falar de um cão chamado Max que havia trabalhado lá alguns anos antes. No entanto, sua missão de investigação não saiu exatamente como planejado. Carlos enfrentou olhares desconfiados e respostas evasivas. Fazer muitas perguntas aleatórias sobre um dobermo de segurança foi considerado um comportamento estranho e suspeito. Em menos de meia hora, Carlos já havia sido escoltado rigidamente para fora do aeroporto depois de ser advertido várias vezes para parar suas perguntas, pois ninguém sabia sobre o que ele estava perguntando. Mas, nesse ponto, Carlos não queria ouvir. A única coisa que conseguia pensar era em descobrir a verdade. Ele precisava encontrar respostas de alguma forma. No entanto, as coisas tomaram um rumo muito estranho mais tarde naquele mesmo dia. Carlos acabará de chegar em casa após a briga no aeroporto e descobriu que Michelle não estava lá novamente, e Max havia mastigado um dos coxins do sofá. Carlos sentiu uma onda de frustração ao ver o estrago causado pelo cão. Max, por que você fez isso? Murmurou para si mesmo. Ele sabia que não podia culpar o animal, mas tudo parecia estar desmoronando à sua volta. Justo quando estava varrendo a bagunça, seu telefone começou a tocar. O identificador de chamadas mostrava um número privado oculto, então Carlos não tinha ideia de quem poderia ser a pessoa ligando. Sentiu um leve aperto no peito, pois aquela ligação era a última coisa que esperava após o caos do dia. Nervoso, mas curioso, ele atendeu e foi recebido por uma voz masculina baixa, em você é o cara que está cuidando atualmente de um cão policial chamado Max? Carlos ficou intrigado com a pergunta. Quem poderia estar procurando por Max? Havia algo estranhamente familiar naquela voz, ele jurou que soava parecido com a voz de Jonathan em alguns pontos, mas descartou a possibilidade, já que Jonathan havia ido a uma viagem de negócios e disse que ficaria sem cobertura por um tempo. Sim, sou eu, respondeu finalmente Carlos. A resposta foi imediata, em que será melhor que pare de ficar fuçando por aí, o que você está fazendo está acima da sua cabeça. E a ligação foi cortada, deixando Carlos em choque, olhando para o telefone. Quem seria aquele homem estranho e onde ele estava? Pensou em todas as pessoas que conheceram nos últimos tempos, mas ninguém parecia se encaixar na descrição. A ligação deixou um rastro de incertezas e medo em sua mente. Hoje ele estava mais do que inquieto com a estranha e ameaçadora ligação telefônica. Não podia evitar a sensação de que reconhecia aquela voz. Seria possível que algum conhecido estivesse tentando mantê-lo afastado? Mas por quê? E se fosse o caso, em que estaria envolvido hoje? As perguntas se acumulavam em sua mente, mas as respostas pareciam cada vez mais distantes. Tantas coisas estranhas aconteciam que Carlos sentia que estava ficando louco, mas o tranquilizava saber que, tarde ou cedo, encontraria respostas. Ele estava determinado a descobrir a verdade, não importasse o que fosse preciso. Tentando se distrair, Carlos levou Max para correr por um longo tempo, na esperança de acalmá-los para que pudessem dormir bem. A corrida ajudou a liberar parte da tensão que sentia, mas sua mente continuava inquieta, buscando soluções para o mistério que o cercava. Quando finalmente chegou em casa várias horas depois, sua namorada o esperava e não estava nada contente com o estado do sofá. Ela perguntou onde lhe havia estado o dia todo, mas Carlos não quis contar toda a verdade. Disse vagamente que saiu para correr, mas Michelle logo apontou que ele não havia feito isso durante todo o dia. Que irônico, pensou Carlos, e junto com isso, suas frustrações com o dia aumentaram abruptamente. Sentia-se pressionado pelas circunstâncias e pela desconfiança de Michelle em relação a ele. Ela está brava comigo por não dizer toda a verdade, quando ultimamente tem agido de forma tão suspeita. Carlos não pôde evitar sentir ressentimento em relação à sua namorada. Como ela ousava tratá-lo assim? Os dois começaram a brigar, principalmente sobre Max e o sofá. Mas o problema maior estava lentamente emergindo sobre a superfície, quase exigindo saber porque ela havia ido sozinha para aquele hotel. Max também parecia sentir a tensão no ar, e seu comportamento agitado aumentava a intensidade da discussão. Quando Max começou a passear nervosamente pela sala, com as orelhas alertas, de repente ele começou a girar e latir ativamente em direção ao quarto principal. Detendo a briga, Michelle e Carlos se olharam surpresos. Embora Michelle estivesse nervosa, sabia que algo devia estar muito mal para que Max, o cão policial, se comportasse daquela forma. O animal treinado para situações de segurança e obediência estava agindo de maneira estranha, o que despertou a preocupação de ambos. Carlos, um homem cuidadoso e responsável, percebeu que a situação era grave e que precisava agir prontamente para garantir a segurança de todos na casa. Sem prestar atenção às palavras de sua namorada, Carlos ordenou que ela subisse as escadas em busca de segurança, mas Michelle recusou-se a abandoná-lo. Ela se agarrou ao braço dele, sentindo que algo horrível estava prestes a acontecer. Os latidos intensos de Max e seus arranhões frenéticos na porta aumentavam ainda mais a tensão no ambiente. Enquanto Carlos revisava as gravações da câmera de segurança, seu terror só aumentava ao perceber um homem desconhecido saindo rapidamente pela porta dos fundos. A falta de monitoramento interno da casa era um arrependimento amargo, pois agora enfrentavam uma situação perigosa sem ter uma visão clara do invasor. Contudo, ele sabia que não podia permitir que a situação escapasse ainda mais do controle, e, em meio à adrenalina, tomou uma decisão crucial em ligar para a polícia. Com Max ainda agitado e sem conseguir conter a ansiedade, Carlos percebeu que não conseguiria lidar sozinho com aquela situação. A decisão de chamar a polícia era mais sensata naquele momento, pois além de garantir a segurança de ambos, esperava que a presença policial trouxesse um efeito intimidador sobre o intruso, e quem sabe, fizesse Michelle finalmente contar a verdade que tanto escondia. Enquanto isso, Michelle permanecia ao lado de Carlos, segurando seu braço com firmeza, mas confusa e insegura sobre suas ações. Ela notou que seu namorado estava se comportando de maneira estranha nos últimos dias, e aquilo a intrigava e a preocupava ainda mais. Será que sua atitude tinha alguma relação com o segredo que ela carregava? O segredo era uma questão delicada na vida de Michelle, algo que estava guardando com afinco. Por mais que soubesse que era importante contar a verdade a Carlos, o medo do impacto que aquilo poderia ter em seu relacionamento era avassalador. Eles haviam construído uma relação forte e sólida ao longo dos anos, e a ideia de perdê-lo por causa de um segredo parecia insuportável. Decidida a enfrentar aquela situação de mãos dadas com Carlos, Michelle optou por permanecer ao seu lado, pois sabia que o amor e a confiança que sentiam um pelo outro eram fortes o suficiente para superar qualquer desafio. A lealdade e a cumplicidade que compartilhavam eram pilares fundamentais em seu relacionamento, e ela estava determinada a enfrentar aquele momento difícil juntos. Enquanto o silêncio se instalava após os latidos cessarem, Michelle decidiu verificar a situação por si mesma. Caminhou silenciosamente até as escadas, ainda ouvindo a voz de Carlos ao telefone. Ele estava claramente em contato com alguém, e Michelle presumiu que era a polícia, informando sobre o homem desconhecido que haviam avistado saindo de sua casa. Embora a reação inicial de Carlos pudesse parecer exagerada, Michelle compreendeu que ele estava levando a segurança deles a sério. Enquanto esperava ao lado da escada, um turbilhão de pensamentos passava por sua mente, mas ela sabia que logo descobriria o que estava acontecendo. Olhando pela janela em busca do homem que havia desaparecido, Carlos não percebeu que sua namorada, Michelle, estava escutando atentamente sua conversa do alto das escadas. Seu olhar se perdia na paisagem, tentando encontrar qualquer vestígio do misterioso invasor que havia estado rondando a casa. Enquanto isso, o coração de Michelle batia acelerado, preocupada com a segurança de Carlos e temendo o pior. Após alguns minutos de espera angustiante, as sirenes da polícia finalmente ecoaram na vizinhança. Ainda não havia sinais do estranho, mas Carlos sabia que precisava agir rapidamente para proteger sua casa e sua amada. Decidiu mostrar às autoridades as imagens capturadas pela câmera externa, pensando em como reagiria a presença policial. Sua mente estava em turbilhão, preocupado com o que poderia acontecer a seguir. Logo, dois policiais chegaram à casa de Carlos, alertados sobre a presença de um possível intruso. Com a adrenalina correndo por suas veias, ele os recebeu, procurando explicar toda a situação de forma coerente e precisa. Enquanto contava o corrido, Carlos também compartilhou suas preocupações com sua namorada, Michelle, que estava no quarto lá em cima, acompanhada de seu fiel cão, Max, farejando a presença. Michelle, por sua vez, hesitou em descer as escadas. Sentia-se segura com a presença reconfortante de Max ao seu lado, cuidando dela desde o cômodo. Mas as palavras urgentes de Carlos a chamaram novamente à realidade, alertando-a de que a polícia queria falar com ela. Um nó se formou em sua garganta, sua mente se inundou de preocupações e questionamentos sobre o que estava acontecendo. Ao descer as escadas, foi recebida pelos dois policiais, cujos olhares expressavam confusão e suspeita. Um tremor percorreu sua espinha, enquanto tentava conter a ansiedade e entender o que estava acontecendo. Com voz trêmula, Michelle perguntou a Carlos sobre o motivo daquela visita inesperada, indagando se estava relacionado ao homem que ele havia encontrado na casa. A resposta de Carlos foi uma reviravolta devastadora. Ele confessou ter chamado a polícia devido ao comportamento cada vez mais estranho de Michelle, mencionando até mesmo que Max, seu leal cão, costumava ser um farejador de drogas no aeroporto, e estava reagindo a ela de uma maneira que sugeria algo familiar. A notícia atingiu como um soco no estômago, deixando-a perplexa e magoada com as acusações sem fundamentos. As lágrimas ameaçaram escapar de seus olhos enquanto se sentia invadida e traída. Como Carlos poderia pensar que ela estaria envolvida com drogas? Como ele pôde tirar conclusões tão drásticas baseando-se em evidências tão escassas? Sentia-se ferida e indignada com a falta de confiança que ele estava demonstrando, especialmente ao invadir sua privacidade ao verificar suas mensagens e suas visitas ao hotel. As emoções transbordavam dentro de Michelle, mas ela sabia que precisava ser forte e enfrentar a situação de frente. Decidiu que era hora de revelar a verdade, pelo menos parte dela, para esclarecer as suspeitas infundadas e desfazer o mal-entendido. Com um suspiro profundo, ela se deixou cair em uma cadeira, reunindo toda a coragem que tinha. Explicar suas ações e decisões passadas não seria fácil, mas era necessário para reconstruir a confiança abalada entre eles. Michelle respirou fundo, preparando-se para contar sua história mais íntima e vulnerável, esperando que Carlos pudesse compreender e perdoar suas ações. Afinal, a confiança era a base de qualquer relacionamento saudável, e ela estava disposta a enfrentar o desafio de reconstruir essa confiança, superando os mal-entendidos e os momentos difíceis juntos. Ela decidiu contar a verdade porque estavam juntos há anos sem esconder nada, mas se sentia machucada pelas acusações selvagens e invasões à sua privacidade. Ao explicar a ele que sua ausência se devia a uma leve suspeita de gravidez, notou que Carlos ficou surpreso com o comportamento estranho de Max em relação a ela. Talvez o cachorro tivesse se apegado a ela, e por isso, estava tão protetor. Quanto à mensagem de texto que ele havia visto, ela tentou explicar que não havia nada de mais, afinal, as pessoas fazem brincadeiras o tempo todo quando não tem nada produtivo para fazer. Na verdade, naquele dia, ela não foi até o hotel, mas sim até o posto de gasolina que ficava logo abaixo para fazer um teste de gravidez. E para sua surpresa, sua intuição estava correta, ela estava grávida. No entanto, teve medo de contar a ele, pois sua família tinha histórico de abortos espontâneos precoces. Decidiu esperar a fase perigosa antes de revelar a notícia. Se ela soubesse antes, teria conversado seriamente com Carlos. O mais importante era que eles teriam um filho. O clima na sala estava carregado de tensão quando ela terminou de falar, e os dois policiais apenas trocavam olhares silenciosos entre si. Carlos, ao ouvir as palavras da namorada, se sentiu terrível ao pensar em suas acusações e os dois policiais, embora impressionados com seu comportamento, os felicitaram desejando uma longa e próspera vida e rapidamente saíram da casa. Quanto ao misterioso homem, quem sabe, Carlos já o tinha esquecido e considerado apenas um ladrão, contanto que reforçasse o monitoramento da casa para evitar problemas no futuro. Certamente, Max, que estava ao lado dela, abanando o rabo, parecia entender a situação. Afinal, com tudo resolvido, ela esperava que eles pudessem superar essa confusão e que tudo desse certo no futuro. E você, o que acha dessa história? Quem era aquela pessoa saindo da casa de Carlos? Quem sabe, no final das contas, a verdade de tudo isso esteja com o Max. Você acha que Michelle agiu corretamente? Faria algo diferente dela? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.